Oi turma, tudo certinho? Você sabia que o seu limite pode dar um pulo de R$ 50,00 para R$ 5.000,00 em um curto espaço de tempo? Isso eu vou te ensinar agora o que você deve fazer dentro da Nubank. Para aqueles também que tem um limite zerado, que falam, Silvas, meu limite não sai de R$ 0,00, não sai de R$ 1,00. Eles liberam um crédito para você de R$ 1,00 ou até mesmo a função múltiplo, que é a função crédito e débito, mesmo estando zerado, porque ele pretende futuramente te liberar um crédito. E assim não há necessidade de enviar, emitir um outro cartão físico para a sua residência. Por isso que já vai atrelado o múltiplo e isso aumenta muito a sua chance de ter um limite e um aumento de limite dentro da própria Nubank. Eu vou trazer aqui algumas informações que é muito importante você se atentar e fazer o passo a passo, a risca que a gente vai trazer para vocês dentro da Nubank. Como todos sabem, a Nubank tem uma característica diferente para fazer análise. Pouquíssimos bancos fazem da mesma maneira que ela, como o Santander. A própria análise interna, a Nubank faz. Então, assim ela fica independente, sem precisar o apoio de outros bancos, como o Cadastro Positivo, que é aquele cadastro do bom pagador, que a gente também vai falar sobre ele nesse informativo. Mas é muito importante você se atentar a todos os itens. E se você tiver dúvida com um dos nossos vídeos, deixe nos comentários abaixo, contando a sua história com a Nubank. Conta aqui para a gente e deixe a sua dúvida para a gente esclarecer. Não esquece também de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. E se você tiver dúvida, então, deixe aqui abaixo. Beleza? Turma, olha só. Turma, você deve seguir, precisa seguir alguns passos, principalmente aqueles que não tem muita movimentação em relação a bancos, que falam assim, Silvas, meu nome está limpo e ainda se eu não consigo um crédito. Ou, Silvas, meu nome está todo sujo, será que ainda se eu consigo um crédito? Calma, que vai te ajudar também. Vai ajudar todos que precisam. Até porque, como eu expliquei no começo do vídeo, eles fazem uma análise interna, utilizando uma pontuação que vai levar do 1 ao 16 para os correntistas da Nubank. Então, dentro dessa pontuação, eles acabam liberando para algumas pessoas que têm o nome sujo. Sim, claro, você não pode estar com o nome sujo dentro da própria Nubank ou do Bradesco, que aí fica um pouco mais difícil de liberar para você, tá? Olha só, Open Finance. Você pode deixar o Open Finance ativo se você tiver um bom relacionamento com outros bancos, como, por exemplo, você tem aí uma conta em uma outra instituição e faz bastante movimentações, faz bastante investimentos. Então, você deixa ativo para que ele busque essas informações dentro de um contexto de Open Finance e aí você consegue pedir que eles façam uma análise mais rápida ao seu respeito. Mas se você não tem muita grana, é daqueles como a gente aqui sempre dá um jeitinho, mexe daqui, mexe dali com outros bancos, mas não tem uma grana muito alta, principalmente para quem está com o nome negativado, é preciso desativar o Open Finance. Ele sempre vai estar informando, ó, abra o Open Finance para a gente te analisar e acabar te dando um limite mais alto. E isso pode atrapalhar caso você não tenha uma boa, boa e alta movimentação, principalmente com investimento em outras instituições. Se você não tem, desative o quanto antes, tá? Então, o Open Finance. Os bancos, eles soam, fazem de tudo para você ter o Open Finance. Então, uma boa dica é desativar, tá certo, turma? A renda de até R$ 1.600, muita gente acaba colocando lá assim, eu recebo R$ 10.000, R$ 20.000. Só que nesse momento que você dá essa informação, existe a declaração do Imposto de Renda. Então, se você colocar que você recebe um determinado valor muito acima, eles conseguem e têm o poder de analisar e até mesmo pedir essa documentação para você, tá? Então, se você colocar um valor muito alto de limite, existe um grande risco de não ter um aumento de limite porque o sistema acaba identificando que existe aí uma omissão de informação ou por parte que você não quer fazer a declaração, não faz declaração do Imposto de Renda ou você está mentindo. Então, nesse exato momento, você acaba se prejudicando. Então, sempre coloque um valor R$ 1.600, R$ 1.500, claro. Se você recebe todo esse valor, você recebe mais de R$ 1.800, então você coloca esse valor que você recebe e envia para o banco a sua comprovação de declaração de Imposto de Renda como prova e isso te ajuda. Mas, caso contrário, coloque sua renda real, coloque uma renda, né? Não coloque aí, ah, vou colocar R$ 5.000, imaginando que vai ter todo esse limite por causa daquilo que você está declarando. Se você não tem como comprovar, então coloque o limite exato que você recebe. De preferência, menor que R$ 1.600, R$ 1.700, é uma boa dica, tá? Então, o banco, ele usa um mecanismo de sistema. É muito importante também vocês puderem depois dar uma lida nos contratos, principalmente nos contratos que o banco disponibilizar para você sobre análise, dentro daquele contexto que você vai entender tudo isso que eu estou falando, tá, turma? Olha só, investir ao menos R$ 2,00 por semana. Se você não pode investir R$ 2,00 por semana, tenta investir R$ 1,00. O que vai fazer você ter um bom relacionamento com o banco não é a quantidade do valor, claro, isso ajuda muito, né? Você colocando aí um investimento de R$ 10.000 por mês, R$ 20.000 por mês, tem um olhar muito especial. Mas eu estou falando para aquele tipo de pessoa que não tem muito dinheiro e assim tenta ter um aumento de limite, ter um limite digno. Um limite onde você pode entrar em qualquer loja e falar, olha, eu quero comprar hoje uma geladeira, eu quero comprar uma televisão e poder comprar no seu crédito, certo, turma? Então, você fazendo um investimento a partir de R$ 2,00 dentro da Nubank, isso vai te ajudar. Porque o sistema, ele pode até identificar o valor, mas ele sabe que você está utilizando um serviço ao qual é o investimento. Não confunda as missões, não confunda outros serviços com o próprio investimento dentro da Nubank ou construir, tá? Eu já vou falar sobre o construir, que é um outro tipo de investimento e vai te ajudar também. Mas um investimento, qualquer que seja, da natureza, você guarda na caixinha, é uma boa dica para vocês. R$ 2,00 no mínimo por semana. Ah, mas eu tenho R$ 10,00, vou colocar logo R$ 10,00. Não, não coloca R$ 10,00. Se você só tem R$ 10,00 esse mês, você coloca R$ 2,00 hoje, R$ 2,00 na próxima semana, mais R$ 3,00 daqui a três semanas. E assim você vai colocando para que tenha um investimento toda semana, tá? Então, se você pode colocar mais um pouquinho, coloca. Mas sempre colocando aquilo que o seu braço dá, né? Coloca ali o chapéu onde o seu braço alcança. Não pare nesse momento. Se você só pode colocar R$ 1,00 e o investimento dá permissão, então coloque. Mas não deixe de colocar sempre. Esteja sempre colocando toda semana ao menos R$ 2,00, R$ 3,00, R$ 4,00. Ah, Silvas, não pude colocar R$ 2,00 essa semana. Então, coloca apenas R$ 1,00, mas sempre esteja colocando, tá? Construir limite. Essa é a parte boa que a gente queria falar com vocês também. O construir limite é uma opção que te dá para você transformar o seu débito em crédito. Você coloca um valor e pode utilizar no construir limite para transformar aquele seu dinheiro do saldo como crédito. Aí você vai falar agora, mas qual é a vantagem que eu tenho em, de vez de comprar no débito, comprar no crédito? O sistema vai identificar que você tem necessidade de ter o crédito. E por isso, futuramente, ele disponibiliza para você. Eu vou dar uma dica aqui, não estou incentivando o consumismo. Pelo amor de Deus, não é isso. Bom, você vai ali comprar um pão. Eu sempre dou essa opção. Você vai comprar um pão. Se no crédito for o mesmo preço do saldo, do débito, né? Você colocou lá o dinheiro no saldo, tem um débito. No débito é R$ 10,00 e no crédito também R$ 10,00. É o mesmo valor. Não vai ter nenhuma alteração. Claro, se tiver desconto, compre no débito e você pega esse dinheiro que sobrou e coloca em investimento. Mas, se for o mesmo valor, o que é que você deve fazer? Você deve comprar no crédito, tá? Já que você vai comprar no débito, você coloca em construir limite, vai lá e compra no crédito. Na data, você efetua o pagamento. Ah, Silvas, mas eu pago se eu quiser. Mas é bom você pagar quando você faz o construir limite. Então, sempre esteja colocando, ó, vou comprar uma televisão, tá? Então, você vai, coloca o dinheiro no crédito e compra a televisão. E, se puder, até parcele para que você fique pagando e o sistema identifique que você tem necessidade de um crédito. Agora, se no débito for mais em conta, mais barato, então aí você compra no débito, tá? Isso é para compras que não tem alteração de valores, se é que você me entende. Construir limite é uma boa dica, tá, turma? É, o cadastro positivo. Bom, você conhece o cadastro positivo? Dá um Google aí. Vai lá no Google. Coloca lá, é, Serasa, cadastro positivo. Coloca o SPC, cadastro positivo. Ou, Boa Vista, cadastro positivo. O cadastro positivo é um topo. Vamos dar um exemplo assim. Você está em cima de uma montanha. E, em cima dessa montanha, na ponta dessa montanha, você está sendo visto por todos os bancos. E outros bancos vão identificar que você é um bom pagador, certo? Porque você tem um cartão que você fez agora, né, no construir limite. Você colocou lá o seu cartão de crédito, construir limite. Então, a instituição, outras instituições, vai ver que você tem um contrato com a Nubank e isso vai te ajudar. Ou, se você tem outro banco, tá? Então, a Nubank, ela vai te observar de longe. Mesmo que ela não leve 100% em consideração. Mas, isso pode te ajudar muito. Porque você tem um cadastro de bom pagador. Principalmente, no Serasa. Se estiver ativo e se você paga suas dívidas em dia. Se você não paga suas dívidas em dia. Não... Deixe aberto. Desative o quanto antes. E passe a pagar a partir de hoje, que você está assistindo esse vídeo. Então, se o seu cadastro positivo estiver aberto e você é um bom pagador. Os bancos, eles sabem que você tem contrato, que você tem investimento. E que você cumpre, arrisca, tudo. Não, eles não sabem que você tem R$50,00 de limite. Eles não sabem valores, né? Porque existe a confidência bancária. Então, eles não podem saber quanto você tem investido. Quanto você tem de limite. Mas, eles sabem que você tem um contrato de crédito. E que você paga rigorosamente em dias. Pagar em dias é mais importante. Então, se você tem um nome sujo, principalmente, comece a pagar em dias seguindo esse espaço. Lembre. Cadastro positivo, seja no Serasa, no Boa Vista ou no SPC. Tá bom? Movimentação no débito. Também uma leve movimentação no débito. Fazendo suas compras no débito. O banco, ele se identifica muito com você. E você fazendo suas movimentações, comprando com cartão de débito. Lembrando, se no dinheiro for mais em conta, então vale a pena você pagar no dinheiro. E você acaba, nesse exato momento, pegando o que sobrou ali daquele dinheiro, da compra que você fez, que você teve desconto. E coloque em investimento. Mas, se for o mesmo valor, também você pode comprar com cartão de débito. O crédito também é uma boa movimentação, tá? Movimentação do crédito, já falei com vocês, que é a respeito do construir limite. Mesmo que o banco... Gente! Se o banco te der R$1,00 de limite, tentem utilizar esse R$1,00 de limite. Sério, creiam. Ah, tem R$10,00 de limite. Tentem utilizar esses R$10,00 de limite. Claro, se você tiver necessidade. E pague em dias ou antecipado também, que te ajuda muito. Tá, turma? Agora vem uma parte. Depois que você faz tudo isso, vem uma parte agora que você precisa ter atenção. Essa é crucial. Depois de todas essas movimentações, isso eu estou falando a nível de um mês, dois meses. Depois que você fizer tudo isso, que a gente explicou para você, você vai entrar em contato com a central e vai solicitar o crédito. Você pode solicitar pelo chat, caso não tenha o crédito, provavelmente não vai ter, porque se tem, fica já disponível dentro do aplicativo. O que é que você vai fazer? Você vai entrar em contato e abrir uma reclamação. Mas é uma reclamação de forma pedindo. Não é para brigar, ah, vou cancelar, se você não liberar, vou cancelar. Não. Você vai apenas pedir. Com um jeitinho. Gosto muito da instituição. Preciso. Necessito de um limite. Não deu, abram a reclamação posteriormente, através da ouvidoria. Mesmo abrindo a reclamação na ouvidoria, em seguida você vai no Reclame Aqui, no site Reclame Aqui, que eu vou deixar aqui abaixo. E você abre uma reclamação. Mas não é para reclamar também, não brigar. É para você pedir. É um pedido em forma de reclamação. Você vai reivindicar. Ó, gosto da instituição. Tenho investimento. Uso crédito. Construir limite. E nunca me dão um aumento de limite. E eu necessito de um limite, pois eu gosto muito e preciso trabalhar com a Nubank. E em seguida, muito em breve, você vai ter o seu crédito. A gente seguiu esse espaço. A gente hoje tem um limite razoável em alguns cartões que a gente tem. Porque em nossa casa aqui tem um grupo, né? Tenho minha família. E alguns já tem aqui um bom limite dentro da Nubank, seguindo todos esses passos. Principalmente quem tem o nome negativado e que não tem muita movimentação em outras instituições. E vai dar super certo com você. Dá uma lida no seu contrato, do seu crédito, da sua conta. Que você vai entender tudo isso. Que eu estou resumindo aqui para você. Poupando até mesmo que você precise buscar mais informações em outros lugares. E a gente está trazendo para vocês aqui nesses 15 minutos de informação, tá? Então eu espero aqui ter te ajudado. Se você tiver dúvida ainda assim, deixa abaixo. Que Deus abençoe sua vida. Fica aqui conosco. Que logo mais a gente traz mais novidade para você sobre crédito. Para quem tem dificuldade. Um forte abraço. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. E valeu.